E aí, SlupcoJ aqui, trazendo um vídeo de anunciação de um novo jogo pra mostrar no canal aqui, né? Que é Infestation! Vai ser a nova série de Infestation, acho que vai bombar aqui no canal. E espero que vocês gostem. Então, se vocês quiserem que eu faça vídeos de outros jogos diferentes... Tá, se eu gostar do jogo, eu faço, né? O vídeo. Tá, vocês colocam no comentário desse vídeo aqui. E eu vou dar um jeito de... Fazê-los, né? Fazendo os videozinhos que vocês querem. E é isso. Se gostaram, cliquem em gostei. Se adoraram, favoritem o vídeo e se inscrevam no canal. Até qualquer hora. Falou! E aí E aí E aí Obrigado.